Enquanto você se espalha pra ser um sujeito normal Eu do meu lado aprendendo a ser doido Um maluco total, da loucura real Controlando a minha maluqueza Misturada com minha lucidez Vou ficar mal Ficar com certeza, maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza, maluco beleza E esse caminho Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza, maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza, maluco beleza Vou ficar Ficar com certeza, maluco beleza 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 Valeu galera Ficar com certeza, maluco beleza 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 Beleza galera, vocês são foda